E mais um dia comum pela cidade só cortando o vento Sempre ao som do trilha de BM curtido o momento Sei que nas antigas é verdade, já passei veneno Hoje o time segue focado contando dinheiro Na capital ou na baixada, segue sem mistério Aí se nós fumar de placa, inveja se rede de praxe e não arruma nada Cada passo dado é sucesso na caminhada Na capital ou na baixada, segue sem mistério Aí se nós fumar de placa, inveja se rede de praxe e não arruma nada Cada passo dado é sucesso na caminhada Nós trocando o vento com o escapamento Tanque da moto no peito eu chamo no talento Outro barulhento, atordoamento Se for de deboche é fuzilamento Aí eu só lamento Você segue rando e eu sigo o procedimento Contra fato não tem argumento Cada ação tem sua reação Haja sempre certo, pega o entendimento Espancando o vento com o escapamento Tanque da moto no peito eu chamo no talento Outro barulhento, atordoamento Se for de deboche é fuzilamento Aí eu só lamento Você segue rando e eu sigo o procedimento Contra fato não tem argumento Cada ação tem sua reação Haja sempre certo, pega o entendimento Atropa é essa prima, fala, ajuda o funk, esqueça, vai Segurando a granada, um dia explode lá em Dubai É o geral, gerando sem perder os ideais Sempre querendo bem mais Reagir a nostalgia, nós que faz o progresso Em todo momento eu tô longe do regresso Dos que vai na frente, no caminho do sucesso Tô causando choque dos que não me interpretam Sempre na linha de aliados, quero pro perto Hoje tem festa, fui convocado Todo trajado eu vou de lalá Fogo na inveja pra todos incomodado Essa vida eu só quero desfrutar Arroiar um salvo no copo Fogo no IC Pra tranquilizar, jogo um foguete na pista R1200, F800 Afri cartoon que chama a atenção das bandidas Elas posem em mim, sabe que eu sou diferente Faça inveja, vi, passa bem longe da gente Elas posem em mim, sabe que eu sou diferente Faz inveja, vi, passa bem longe da gente Posse em mim, sabe que eu sou diferente Ela posa no meu bonde, sabe que é diferente Ela posa em mim, sabe que eu sou diferente Faça inveja, vi, passa bem longe da gente Tô atragando no jet, quando passa meu ela chama pra treta Mas tu suave de mina da rua, lá em casa já tem um mel preta Sabe essa louca, maluco que quando vê nosso que é toda nifeta É teu rolê de R1 e que acende o ronco da 1200 Então eu acelero, jogo a roda pro ar Cometo marcha mesmo, sentido ao Guarujá É que nós já sofreu, e hoje vai desfrutar Obrigado meu Deus, por não me abandonar Então eu acelero, jogo a roda pro ar Cometo marcha mesmo, sentido ao Guarujá É que nós já sofreu, e hoje vai desfrutar Obrigado meu Deus, por não me abandonar Na capital ou na baixada Segue sem mistério, aí se nós fumar de placa Inveja se rede de praxe e não arruma nada Cada passo dado é sucesso na caminhada Na capital ou na baixada Segue sem mistério, aí se nós fumar de placa Inveja se rede de praxe e não arruma nada Cada passo dado é sucesso na caminhada Em ferir, é uma pedra Aplausos Em ferir, building a caminhada Em ferir, e hoje vai desfrutar Aplausos Em ferir, em ferir, eu acelero Em ferir, eu acelero Em ferir, e hoje vai desfaz Em ferir Obrigado.